Atualidades Pampa, oferecimento se crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, semana começando, Atualidades Pampa chegando aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, mas está sempre ligado na Atualidades Pampa, o seu programa de todo início de noite, o programa que leva até você as notícias que marcaram o dia, esse em especial, que marcaram o final de semana, que nos separa, e um pacote, final de novembro, início de dezembro, Natal, mas não é pacote de Natal, é o pacote do Sartori, dois anos praticamente já à frente do governo e as medidas que ele vem estudando junto com a sua equipe, e ele pode ter, estar sofrendo críticas já há muito tempo, que é lerdo, não é lerdo, toma atitudes, não toma atitudes. Na verdade, agora, ele apresentou com 24 horas de antecedência, estava marcado para terça-feira, mas um chamado à Brasília, aliás, todos os governadores foram chamados à Brasília para esta terça-feira, ele adianta o anúncio e o pacote de medidas do governador Sartori contra a crise financeira do estado do Rio Grande do Sul foi anunciado nesta segunda-feira. E, como dizem alguns comentaristas, ou como diziam, ou como esperavam, a montanha vai parir um urso ou vai parir um rato. A montanha pariu um urso e muito grande, mas, sem dúvida alguma, é do que o estado está precisando. O estado do Rio Grande do Sul definitivamente está falido. São medidas amargas? Muito. Mas, não sei o que você pensa, não sei o que pensam os colegas da bancada. Você, nosso telespectador, que vai se comunicar conosco a partir de agora pelo WhatsApp 9977701, através do e-mail atualidades arroba pampa ponto com ponto br, mas vai fazer o Atualidades Pampa junto conosco a partir de agora, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Outros assuntos também serão tratados no nosso programa de hoje, mas, com certeza, este é o principal, porque mexe com a vida de todos nós. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. O final de semana, como sempre acontece, né? Um final de semana com execuções e execuções de pessoas que foram arrancadas da sua casa, levadas até determinadas ruas, enfim. A maioria delas envolvidas com o tráfico de entorpecentes, e aí é uma coisa bem localizada, né? São execuções, efetivamente. Algumas outras descobertas, mortes no trânsito, acidentes. E, sem dúvida alguma, o assunto dos próximos meses será o pacote apresentado pelo governo Sartori. As medidas que devem ser tomadas a partir de agora para a tentativa de enxugamento e de reestruturação do estado do Rio Grande do Sul. Uma reestruturação que será longa. Não sei quem vai desfrutar disso e se nós vamos chegar a esse estado que está se vislumbrando, que se pretende. Se já era antipática a posição de José Ivo Sartori, ficou mais ainda, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que o governo do Sartori começou no dia 21 de novembro de 2016. Sem dúvida alguma. Ele começou a governar hoje. É. Eu lembro que eu disse aqui, há uns dez dias atrás, eu disse há alguns dias atrás, eu digo, olha, preparem-se porque o Sartori vem a bala. Ele vem que vem bapando nas medidas, porque ele está levando pancada há dois anos, ele pegou um estado falido, comprometido, sem fonte de recurso, sem fonte de financiamento, com um roubo no orçamento, um estado que foi destroçado pelo seu Tarso Gento. Aí não adianta os ideólogos ficarem magoadinhos e brabinhos. Tá, não. Pode ficar brabinho, não resolve. Vão ficar. É, vão ficar, pode ficar. Seu Tarso Gento destroçou. É que nós temos que botar a bola no meio do campo e começar a jogar, né? Sim, botar a bola e começar a jogar de novo. Só que o governador Sartori, algumas medidas vão dizer, ah, mas não precisava cortar não sei o que, ah, podia ter cortado não sei o que e não sei o que lá. Tudo bem. Eu acho que topicamente pode-se discutir alguns aspectos, mas o pacote tinha que vir e vou dizer mais. Eu acho que foi até brando para o estado que nós estamos. A proposta dele é economizar de 6 a 7 bilhões por ano, o que ainda não é suficiente. Então, nós temos uma realidade aí, Magda, que não dá para fugir, que é, não tem dinheiro, não tem perspectiva e o estado vai parar. Então, o que ele está fazendo? Ele está, a árvore de Natal está caindo, Cris. Ele está tirando tudo que é peso e está deixando sua árvore. Depois, vai botando de novo as bolinhas para tentar recuperar o que der da árvore de Natal. Ele está tirando tudo que não interessa para a máquina, tudo, coraque. O pessoal da coraque me perdoe, mas para que o estado do Rio Grande do Sul quer uma gráfica? Para que? Para imprimir o diário oficial? Alguém leu o diário oficial? O diário oficial hoje é eletrônico. Vamos lá. O zoológico. Que bacana o zoológico, lindo, também acho. Mas ele tem que ser gerido com verba privada. Parceiros, parceria pública ou privada, patrocinador. Jardim Botânico de Porto Alegre também é lindo, é maravilhoso. Iniciativa privada. Alguém financia, põe uma plaquinha lá, põe dinheiro. Está cheio de empresa, louca de vontade de entrar nesses segmentos, que são segmentos ligados ao meio ambiente, tem isenção de imposto, uma parceria pública ou privada vai ser boa, mas tem que tirar o dinheiro do estado disso. A gente tem que pagar salário para a polícia, tem que pagar salário para professor, tem que pagar salário para enfermeiro, para médico, para atendente. Essa gente tem que receber salário em dia. Outra coisa, salários. A prioridade vão ser os salários menores. Menores primeiro, o pagamento vai ser escalonado, não vai ter uma data só para todo mundo. É, eu acho que a gente não pode também jogar assim um monte de coisa no nosso telespectador. Então assim, eu estou fazendo um apanhado por cima do que ele está propondo e olha, num primeiro momento vou falar uma coisa para vocês. Grande parte, a maioria das propostas dele, não apenas eu concordo, como eu acho que já vem de forma tardia. E acho que o pacote poderia até ser maior. Mas é, Vitorina, por que demorou tanto tempo para ele entrar com essa medida? Gente, não, demorou tanto tempo, não. Está atrasado 30 anos esse pacote. O pacote está atrasado tem 30 anos. Jéssica, para você ter uma ideia... Ele resolve parcelar o salário dos funcionários. Não, ele não resolveu, Jéssica. Ele resolve parcelar, não tem dinheiro. Claro, não resolve, mas... Para você ter uma ideia da bagunça, o Estado do Rio Grande do Sul não sabia quantos imóveis tinha. É, ele fez um levantamento. Sabe, o Rio Grande do Sul tem milhares de imóveis, a gente não tem dinheiro para pagar salários. O Estado do Rio Grande do Sul tem milhares de imóveis que estão por aí. O Giovanni Feltz diz que esse pacotão, se realmente for aprovado do jeito que está, Ah, ele vai começar a fazer efeito na nossa economia daqui a quatro anos? Ah, sim, demora. Você entende? Quer dizer, nem o Sartori vai estar aí para ver. Pô, eu entendo. Demora muito mais tempo para fazer efeito. Então, vai levar quatro anos para fazer. Deveria ter começado há muito mais tempo. Não, mas então não é do Sartori. Entendeu? Não é do Sartori. Quer dizer, o mínimo, ele levou até pouco tempo para conseguir fazer esse diagnóstico. Porque as coisas são enredadas. As coisas estão... Tem coisa embaixo do tapete. Tem coisa que tu não busca mais aonde está. E guardou problemas de outras... E de muitos anos. E ele vai enfrentar as corporações, a turma do... Não, e os funcionários. A turma do contra. Extinção, são a extinção... A extinção de nove fundações, mais o fim da superintendência de portos e hidrovias. E o pacote, então, prevê a demissão daqueles que trabalham em regime seletista e também de CCs, na ordem de 1.100, 1.200 pessoas. Assim, a grosso modo, ao redor de 1.200 pessoas. Mais a fusão de três secretarias, seis secretarias que vão se transformar em três secretarias. O que me chamou a atenção foi o duodécimo. Quantas vezes a gente fica assim, por que os funcionários do executivo é que tem que pagar o pato? Por que eles que têm que receber parcelado? Por que sobra sempre para o executivo? Qual é a medida com relação a esse duodécimo? Que é a divisão que vai também para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo. A mudança na fórmula de cálculo do décimo de Judiciário Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria vão passar a receber a cota a partir da receita real arrecadada mensalmente e não mais no valor nominal, que era um valor fechado, previsto no orçamento. Interessado qual era o faturamento. Era aquilo ali. Se estava bem ou se estava mal. Tinha que pagar aquilo. Então vai mexer também muito com isso. E aí a gente vai perceber a movimentação na Assembleia Legislativa dessas categorias. As corporações vão gritar. E a gente sabe que vai ter deputados que já... Pô, o Pedro Ruz já abriu a boca agora, tá vendo que é inconstitucional, que não sei o quê. Pô, o Pedro Ruz é uma pessoa contra tudo. Não, e hoje na hora o anúncio já tiveram vários sindicatos também, né? Sim, as corporações, os sindicatos. Agora vai ser uma gritaria. Os funcionários cedidos aos sindicatos também não vão mais poder receber. Receber salário. Receber salário. São mais 300 e quase 400 funcionários que a gente paga. A gente paga esses caras para eles ficarem à disposição do sindicato. Quer dizer, não trabalhar. E alguns ainda patrocinaram essas bagunças por aí. E aí a... Não seria também, sei lá, positivo, enfim, não salvaria, não ajudaria também a salvar as contas do Estado e ele acabar com o Tribunal de Justiça Militar? Sim, mas é muito pequeno o valor de uma pétala. 32 milhões. Mas eu concordo, eu concordo. Eu acho que... Não, é, cortando tem que cortar várias coisas, né? Também é o seguinte, né? Eu concordo. Vamos partir do seguinte princípio. Eu concordo, eu acho que... Esta foi... Esse é o pacote apresentado pelo governador José Ivo Sarfori. Tem que ser aprovado. Não vai ser. Na sua íntegra, não vai ser. É, o PDT já quer avaliar. O PDT está louco de vontade de virar oposição. Isso aqui nós estamos comentando, assim, redução de secretarias, contingenciamento de gastos, parcelamento do salário do funcionalismo, congelamento de concursos públicos e nomeação de servidores, aumento de CMS, ampliação do uso dos depósitos judiciais, criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, criação de previdência complementar, mudanças na lei do IPVA, antecipação de receitas futuras. Isso aqui não quer dizer que vai fazer, não. Ele quer mudanças, ele propõe alterações em todos esses itens. É, tem coisa. Restrições à incorporação de funções gratificadas, lei de responsabilidade fiscal estadual, são coisas nas quais ele quer mexer. Ele propõe alterações. São colocações que ele faz, são itens nas quais ele propõe alterações. Mas, Magda... Nem todas serão aceitas. Algumas, por exemplo, imposto. É que a gente está querendo... Imposto não dá mais para aumentar. Sim, mas a gente está querendo... Imposto não, em CMS, ele não avança. A gente não pode ter partido o princípio que todos os telespectadores sabem do que nós estamos falando, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tem uma série de coisas, agora tem coisas que ele pode fazer sem autorização da Assembleia. Agora, tudo que tu falou, Magda, aí, né, todas as propostas do governo para salvar as finanças do Estado, a gente vê que estava meio numa farra, né? Poxa, olha aqui, ó, quer ver? No bom português. Quanto tempo, né? Eu acho, eu achei positivo, né? Algumas medidas, acho que sim, enxugar a máquina pública, mais gestão, é o que a gente vem pedindo há muito tempo nessa bancada. Agora aqui, ó, a questão da folha de pagamento, do 13º salário, a data limite para depósito do 13º salário, que é 20 de dezembro, não seria mais obrigatória. Tem umas coisas que eu acho um pouco complicado, a ideia, então, construir um novo calendário de pagamento, né? Até então, é até o 30º, né, dia útil, né? É, é. Dia 30, tem que pagar. É, não, são cinco dias, são três ou quatro dias antes do último, de antecipo. Exatamente. A primeira parcela seria para dia 30 de novembro. Não, 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 é outra coisa. Eu estou tendo um novo calendário para o funcionarismo. Hoje, hoje, ele tem que começar a pagar até... Três dias. Três dias antes do último... E acabar dia 30. E acabar dia 30. E depois... Não, mas ele está propondo isso. Até o quinto dia útil para quem ganha R$ 1.300,00. no décimo dia útil para um salário de até R$ 2.900,00, até o décimo quinto dia útil para um salário de até R$ 6.000,00 e os demais servidores até o vigésimo dia útil. Então, essa parte eu acho um pouco complicada, né? Porque ninguém pode negociar a conta, né? Isso não tem como ser inconstitucional. É, isso aqui eu acho complicado. O prazo de pagamento é regido pela CLT, que é uma consolidação das leis do trabalho, que tem vigência federal. Nenhum Estado pode legislar em cima de uma legislação federal. Eu não entendi. Então, ele pode mudar muita coisa desde que não encontraria a lei federal. Então, assim, ah, não vou pagar até o quinto dia útil, vou pagar no décimo dia útil. Pode baixar o decreto que quiser, inconstitucional. Sim, sim. Encontraria a lei. Só que encontraria aqui, e fica por isso mesmo, lei maior é o TRT. Dona Magda. Sim, eu quero ouvir a sua opinião. Todo mundo já falou. Eu já ouvi, achei que a senhora embasou perfeitamente todo o seu comentário. A senhora falou tudo. Trinta anos, eu já vou colocar cinquenta anos. É? Cinquenta anos que o Estado do Rio Grande do Sul vem atuando de forma errônea. Cabide de empregos, criação, adendos, como diz o Vitorino, penduricalhos. Penduricalhos em cima de penduricalhos. Uma hora teria que estourar. É a mesma coisa que o cartão de crédito. Eu tenho um limite X, eu começo a comprar aqui. Não, eu dou um jeito depois, eu dou um jeito depois. As próximas administrações, as anteriores irresponsáveis, como disse o Vitorino, o senhor Tarso, que deu aumento, que fez isso, que vai brincar. Onde é que vai surgir o dinheiro? Então, as pessoas têm que entender que não tem dinheiro. Agora, vou de pires na mão, pedir lá para o Temer, para o Temer, condições de pagar o 13º salário. Eu lembro a vocês que o Banco do Brasil está proporcionando a aposentadoria, as demissões para 18 mil funcionários e quer fechar mais de 400 agências de um contingente de 109 mil funcionários que o Banco do Brasil tem. Não seria um exagero tanto funcionário, aí concurso público, concurso público, pessoal desesperado, em cima de concurso público. A dona Magda falou com absoluta precisão. A coisa vem errada, não é de agora. Não do governo do Tarso, não do governo do falecido Euclides Triques, do governo do Perak de Barcelos, do Hildo Meneguet, sei lá, isso já vem se compondo, talvez, até desde a Revolução Farroupilha. Por isso que eu disse para a Jéssica, não, ele demorou muito tempo, não, ele não demorou muito tempo. Está errado há muito tempo. Porque assim, essas coisas que eu estava lendo aqui, essas coisas que ele fez, ele fez há um ano atrás, há dois anos atrás, ele tomou algumas medidas, ele tomou algumas medidas como essa, ele já tinha reduzido algumas secretarias, ele já tinha feito algumas coisas. É que na verdade que a gente acha que, ah, entra o governador novo, ele vai mudar tudo. Mas é que não tem mágica, mas é que não é tão fácil, é impossível. Tu não consegue resolver em quatro anos ou em oito anos, sabe? Quanto tempo, quantos anos de estrago foram feitos no Brasil? E não é absolutismo. Né? Então, assim, essas coisas que eu estava falando ali agora, até que a Carla estava me chamando a atenção. Porque, sabe, ele fez uma série de coisas durante esses dois anos que ele está aqui. Ele tentou, ele parcelou coisas aqui, ele cortou, cortou concurso, cortou, sabe? Congelou concurso, congelou a nomeação de servidores, mas não adiantou, não adiantou, não adianta. Então, agora tem que ser assim. O buraco é muito grande. O buraco é muito grande. Quer dizer, dizer que ele não fez nada? Não, ele fez. Ele fez. Ele botou mercúrio, ele botou antisséptico em cima das coisas e não funcionou. Agora é assim, ó. O buraco disse que ele não fez nada, né? Não, mas se o disse levou muito tempo para fazer a coisa, sim, e não vai conseguir resolver. Não vai nem ser ele, nem vai ser o próximo. O Rio Grande do Sul, se é... Mas vai demorar muito tempo, eu não vou estar aí para ver isso. Nem eu. Eu não vou estar aí. Pois é. Eu não vou. Eu não vou andar no metrô de Porto Alegre. O vice-governador Cairoli disse que vai melhorar a segurança pública a partir de então. E agora? Aí a gente vai esperar isso, né? Eles querem mexer, né? Aumentar a permanência de policiais na ativa, querem mexer também com a aposentadoria, né? O que eles dizem desde o início é isso. Quer dizer, nós vamos enxugar algumas coisas para poder investir naquilo que efetivamente se precisa, que é educação e segurança. E a população quer o imediatismo mesmo. É educação e segurança. Ninguém quer esperar mais. Segurança não dá para esperar. Não, não dá, gente. Não dá. No limite a coisa. Tem que ser imediato. Passou do limite, né? Passou do limite. É saldo negativo, né? É no vermelho. É a redução de cedências de brigadianos também para funções administrativas. Ele está propondo, né? Que tem muito brigadiano que não está na rua, não está na ativa, mas está fazendo algum serviço burocrático, né? É o que tem de sessão de funcionários, para sindicato, para não sei o que. Pois é, mas agora vão ter que realocar funcionários. Gente, agora não é agora. Não vamos dizer assim agora. Sim, a partir de então. Não, é daqui seis meses ou mais, gente. A implantação. Porque olha aqui, a Assembleia, esse documento, hoje à noite é para ter um jantar com lideranças e tal, que eu nem sei se vai ser hoje à noite. Tudo foi atropelado com esse chamado que todos os governadores tiveram à Brasília. Todo esse anúncio era para ser feito amanhã, foi feito hoje, no meio da tarde e tal. Então, assim, agora vai para a Assembleia. Você sabe como é que é. Tem um bom tempo de discussão. Tudo vai acontecer em dezembro, janeiro, sabe? Até tu reorganizar. Porque, por exemplo, a Jéssica estava falando, ah, teve, juntou gente na frente do Palácio Piratini hoje. Teve, teve manifestação. Teve, mas sim. E amanhã vai ter mais. As incorporações vão reagir. Não, não, sim. Elas não vão parar. Sim, mas teve, teve manifestação que começou no nível cinco. Daqui a pouco, quando ele começou a falar, essa manifestação foi para o nível três. Daqui a pouco estava no nível um, daqui a pouco estavam todos calados, com os olhos deste tamanho e com um ar preocupadíssimo. Porque é óbvio que as pessoas estão preocupadas, gente. É óbvio. Não é uma questão de manifestação. Não adianta manifestar, bater panela, porque é a dura realidade do nosso Estado. Entendi. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito e as pessoas sabem que precisa ser feito. Junto com isso, muita gestão, muita capacidade de gerir esse Estado, cada secretaria fazendo o seu papel, com menos gente, sim, entendeu? Com menos gente, mas com mais competência na gestão da administração pública, com mais comprometimento. Acho que as pessoas têm que ter comprometimento com o dinheiro público. O que a gente viu até hoje? Que as pessoas não se comprometem. Parece que assim, ah, dinheiro público vem tão fácil, né? Ah, eu quero saber do meu e não me interessa. Não existe dinheiro, Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do trabalhador, do contribuinte, do cidadão, do que paga imposto. Por isso que ela era dama de ferro e por isso que queriam derrubá-la naquela época. E ela, quando deu aquela mão de ferro, manda uma esquadra para a Argentina, para as Falklands, para as Malvinas e destrói o exército argentino naquela oportunidade, ela ressurge. Como o Fênix da Cina. Não, mas aqui dali eu achei, deu tapa em cego aí também. Porque eu acho que o mais importante foi que a Margaret Thatcher foi a melhor gestora pública da Inglaterra dos últimos anos. Ela foi uma primeira ministra de mão forte. A Libra Esterlina nunca valorizou tanto quanto no governo da Margaret Thatcher. Ela conseguiu, ela manteve a altivez da Inglaterra em relação a dois países, que é muito complicado, porque você peitar a economia da Alemanha, pois a Margaret Thatcher peitou a economia da Alemanha. O Helmut Kohl chegou a dizer, pô, é difícil conversar com essa senhora, porque ela peitava assim, a Alemanha tem a economia mais pujante da Europa, é uma locomotiva europeia, a Alemanha, e a Inglaterra da Margaret Thatcher peitava a Alemanha. Não, peraí, não é assim. Então, ela era uma gestora forte de mão de ferro. Agora, em relação aos estados, e ao Rio Grande do Sul especialmente, vai vir o refluxo da Maré agora. Agora vai ter sindicato, as corporações, a associação do Diabo com o Carreco, sindicato da Vota do Maranhão, vão encher o saco. Vai ter político, deputado faturando em cima, fazendo passeata com bandeirinha junto com funcionários. Mas eu acho que as pessoas têm que ser muito coerentes e consequentes. Mas eles não são, Magda. Lembra, algum tempo atrás, quando teve aquele aumento, não sei o que, do judiciário? A gente disse, agora nós vamos ver quem é quem. Os ilustres senhores deputados amarelaram, amarelaram e votaram contra o governo Sartori. Por isso que eu acho que vai ter gente que vai amarelar com isso, porque estão pensando, sabe o quê? Daqui dois anos tem eleição. Ah, é isso. É empregui deles. É cada um pensando no seu sempre. É empregui deles. Bom, deixa eu só aproveitar esse momento e dizer aos nossos telespectadores que no portal O Sul está, obviamente, postada essa notícia, né? O governo do estado anuncia pacote que prevê a fusão de secretarias e a extinção de nove fundações. Estão aqui, ó. Está aqui a notícia e bem detalhado, assim, tudo isso que a gente está falando e, obviamente, bem mais completa, tem todas as secretarias aqui, ó, que serão feita a fusão com outras, as que não vão ter alterações, quais são as fundações, quais as fundações que serão extintas, enfim. E basta você não pagar absolutamente nada para ter esse portal na sua plataforma, basta você baixar o aplicativo na plataforma que você usa. 24 horas você pode ter acesso a essas informações. Fique bem à vontade. Eduardo Bauer, irmã Distância Velha, diz o seguinte, Sartori está fazendo o que já deveria ter sido feito pelos seus antecessores, sem dúvida. Não adianta viver de aparências, nosso estado está quebrado e mal pago. Gostei do termo que ele usou, quebrado e mal pago. E a estação também vale para as cidades. O prefeito que não cortar despesas vai quebrar seu município. Eu acho que são poucos que ainda não estão quebrados, seu Eduardo. Quem vai pagar somos nós, não faz mal, diz ele. Antes tarde do que nunca. Saudações, Eduardo Bauer. Exatamente isso. É que tem algumas corporações que vai ser difícil mexer. Por exemplo, a proposta dele de alterar o duodésimo vai dar uma encrenca, porque o judiciário historicamente sempre foi o poder mais ganancioso, né? É a maior média salarial, o maior rendimento é sempre do judiciário. Olha bem, não é aquele que atende no balcão ali, não. Não! Aquele que ganhou mal. Pessoal do atendente, pessoal da área de administrativa. 2.1800. Mas o legislativo também. Eles ganham mal. Sim, o legislativo também. Mas, assim, historicamente, os privilégios, os benefícios dos judiciários sempre pontearam. E eles não vão abrir mão. Não, e fazem muita pressão. Então vai ser uma guerra, fazem muita pressão, ameaçam. A coisa vai ser feia. Vai ser feia. O governador Sartori vai comprar uma briga muito grande. Para mim, olha, governador, ganhando ou perdendo essa briga, eu desde já, eu que tanto critiquei o senhor, passo a aplaudir o senhor exatamente por conta disso. É, Magda e bancada, boa noite. Acho que a chave é o que a Carla falou, responsabilidade com dinheiro público. Entendo que os problemas no Estado são históricos, mas por que o Rio Grande do Sul gasta 9,3 milhões a mais com diárias e passagens em 2016. O ajuste nas contas públicas deve ser feito com abrangência. O que não dá é para sangrar só de um lado e manter regalias de outro. Grande abraço a todos. Douglas Fraga Birman. Também é a questão da previdência, né? Que daí eles querem aumentar um pouco mais, aí também já mexe com muita gente que já... A contribuição vai aumentar em 0,75, é muito pouco. Ah, bom, mas... É praticamente imperceptível. Mas o que ele quer alterar é a idade da aposentadoria, principalmente da Brigada Militar. Ah, isso tem que... Vai ser complicado, porque tem brigadinha que se aposentou com menos de 50 anos. Pois é, aí. Eu conheci um cidadão, um oficial com 49, está aposentado. É, aí o sujeito, sabe? E tem as aposentadorias, Marni, que ficam pelo caminho também, sabia? Agora, que é uma função de alto risco, é uma função de alto risco. Aquele servidor público que se aposenta muito cedo, aí ele deixa uma aposentadoriazinha. Aí depois ele casa, aí depois ele tem mais um filho, não sei o quê. Aí está 60, 65, ele está casando, está fazendo filho. É tudo aposentadoria que fica para trás. E a gente pagando. A gente pagando pensãozinha aqui, pensãozinha ali. A Maria Helena, aqui, a Aveline, que é a nossa telespectadora assídua, né? Que está sempre se comunicando através do Facebook e do WhatsApp, enfim. Ela disse o seguinte, ó. Ela disse que até concorda com o pacote do Sartori, mas tem um ponto, que é exatamente esse da Previdência, que ela discorda. Ela disse assim, ó. Servidores técnicos científicos, que é o meu caso, concurso superior jornalista, que pagamos desde o primeiro governo do Lula com a reforma da Previdência. Todo aposentado deveria pagar alíquota tanto para a Previdência quanto para o IP. Foi um caos na época. Eu até hoje pago o IP mesmo aposentada. Não era para estar pagando pela Constituição. Agora ele vai aumentar de novo? Vitorino e Marne, não se espantam com isso? Depois ela disse que o Sartori propõe o 13º salário de agora, em 50% agora, em dezembro de 2016, e os outros 50% só lá em novembro de 2017. Mas isso aí não passa porque a lei é clara e a lei estadual não pode se sobrepor a uma lei federal. A lei federal, a CLT, está aí e não se... Deixa o máximo. O problema é o seguinte, o Chicão tem razão, esse é o processo democrático, essa é a democracia, onde todos podem gritar, todos vão falar que eles se sentirem prejudicados e tal. Eles não vão concordar com isso. Quem é que concorda em diminuição de salário? Qual é a pessoa que concorda? Isso não existe. Você fez um concurso público, lutou, não é fácil fazer um concurso público. Você não tem culpa que abram dezenas, centenas de concursos públicos? Isso aí você fez concurso, estudou para isso, você quer receber. Você lutou por isso aí, é uma coisa absolutamente normal. Na hora que mexerem nos seus direitos, você vai gritar, isso é uma coisa absolutamente técnica. Quer dizer, o bolso da pessoa, porque não existe nada na sociedade capitalista que possa funcionar sem dinheiro. Você sem dinheiro é o quê? É nada. Eu sem dinheiro sou nada, todos nós. Quando falta dinheiro na conta e tal, você não consegue dormir, puxa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, não recebi, tem que receber isso, tem que receber aquilo e tal. Imagina você, como no Rio de Janeiro, o camarada ganha 5 mil por mês, aí desconta 30% para receber 3 e 500 e as contas, colégio, escola e todos os adendos que nós temos, os aditivos que nós temos durante a nossa vida. Então, vai ser difícil. Existe um meio de fazer tudo isso, é acabar com a democracia. Mas quem é que quer acabar com a democracia? Existe um tipo de governança melhor que a democracia? Até hoje, desde que os gregos criaram, até hoje não existe nada melhor, nem a própria aristocracia. As decisões sendo aplicadas hoje aqui no Estado já deveriam ter sido aplicadas há mais de 20 anos. Pasmem, eu, apenas agora, neste governo, estão sendo tomadas as devidas e consequentes decisões. Onde, se tivesse sido tomadas naquela época, estaria o Estado em outros patamares. Magda, que atraso. Mas nem todo mundo vive assim. Falando em decisões, preste atenção, você aí que quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens, pois a Tia Yara tem as melhores opções. Olha só. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a quatro cidades nos Estados Unidos. Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 13 e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Pois agora a Tia Yara vai fazer um convite muito especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí. A Tia Yara Turismo proporciona para você e a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51-3332-6935. Agora há pouco nós falávamos sobre, eu li alguma coisa sobre prefeitos, sabe, do Eduardo Bauerman. E agora tem um prefeito que não está nada feliz neste momento. É o prefeito lá do... Como é o nome do lugar onde morreu o ator aqui? É o prefeito, na verdade não é o prefeito, é o secretário de turismo de Carindé do São Francisco, que ele foi denunciado pelo Ministério Público do Sergipe pela morte do ator Domingos Montanheiro. Foi, mas por exemplo, que aconteceu no dia 15 de setembro, causa da morte, afogamento, a praia não estava sinalizada. Sinalizada, que era perigosa, lembra? Não estava perigosa, não tinha salva-vida, não estava sinalizada e o secretário de turismo foi responsabilizado, denunciado. Ele tirou as placas. Claro, tinha placas. Tinha as placas, ele tirou. Aquela praia é sabidamente um lugar que não pode tomar banho e tal. E como ela estava reformando, estava mexendo naquilo ali, eles tiraram as placas. E não tinha salva-vida e ela estava... Não, para aí, mas eles tiraram as placas a pedido da equipe de produção da novela. Não foi isso, não é essa informação que a gente tinha. É, eu não sei isso também. É, eu acho que não. Ah, denunciava, pô. Esse é um outro lugar distante da onde foram realizados muitos trechos da novela. Agora, eu não sei se pode imputar o secretário, uma pena... Mas isso foi o que foi falado, lembra na época quando falaram sobre isso? É. Falaram sobre isso, que poderia eventualmente ser... Olha só, o Ministério Público entendeu que o município foi omisso em não manter placas que informassem o risco de afogamento por conta da correnteza e de redemoinhos, além da falta de salva-vidas no local. A denúncia assinada pelo promotor, assim como o processo, devem ser analisadas pela justiça em até 30 dias. Mais um promotor que não tem que ser. Aconteceu dia 15 de setembro, a morte do Domingos Batalhão. Ah, mas é que me enche o saco essas coisas. Mas como é que eu não posso falar mal tanto assim? Tá, mas então o que vocês acham? Ah, o cara morreu porque pulou num rio. Se fosse qualquer outra pessoa ali, não ia acontecer nada. Ah, não, isso é verdade. Não, se fosse qualquer outra pessoa que saberiam encontrar do corpo. É verdade. A rapidez que encontraram o corpo é a força da Globo. Ah, isso aí é... Eu quero... Agora, outra coisa que eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham? Essa segunda-feira, o pacote do governador Sartori e tal, cena dois. Roberto Justus vai pensar na ideia de se candidatar a presidente da República. Ah, não, eu pensei que ele estava brincando. Eu até fiz uma piada. É verdade, é verdade, é verdade. Ele vai pensar... Ele não está afiliado a partido algum, pelo menos é o que ele falou, mas ele vai pensar... Mas eu mandei um recado para ele daqui. Ele é o cosplay do Trump, né? Lembra que eu disse que no dia que ele saiu, até estava no nosso portal. Eu digo menos, senhor Justo. O senhor casou com todas as mulheres loiras que tinha. Agora também vai querer. Não, não vai dar, querido. Não dá. Com aquele olho arreglado, não dá. Ah, e a gente continua dizendo bem menos, né? Bem menos, seu Justo, bem menos. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com o Trump, né? Todo mundo, ai, piada, 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 mas olha aí, ó. Não, mas para aí um pouquinho. O Trump é um grande empresário. Mas vai saber, daqui a pouco o cara se elege, ó. Não, não. Aliás, Jessica, eu ouvi uma maravilhosa do Trump nesse final de semana. O Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, mexicano. Mexicano, Carlos. Dono da Claro. Dono da Claro. E lá, você gosta? Outras cositas, mas... Do Trump, atacar os mexicanos, atacar o México. Qual é a sua opinião sobre o Trump, Edson? O Donald Trump é o seguinte. É o bêbado que virou dono do boteco. Ai, que horror. Eu posso falar do Trump um pouquinho aqui? Você pode falar o que tu quiseres, eu não sei por que tu fica tão quietinho. Tu fica te fazendo de cachorrinho sarnoso, só para a mulheria eu ficar com pena de ti. Ô, Mário, não sei se tu viu, ele não vai se mudar nem com a mulher, nem com o filho para a Casa Branca, né? Não, não, ele vai e volta. Quando for para ver a família, ele vem no aviãozinho dele, né? É que ele vai esperar completar o ano letivo. Força One. Não, Força One. É o que vai acontecer, ele vai esperar completar o ano letivo. Isso, do menino de 10 anos. Nos que completam no meio do ano de 2017. Ele vai criar problema para a segurança, para a presidência. Para quê, Sr. Trump? Vai para a Casa Branca e leva o menininho para a escola de aviãozinho. Transfera o aviãozinho. Você vai criar um problemaço. O nosso querido, Olívio Dutra, criou um problemaço para a segurança do governo do Estado aqui. Quando ele resolveu ficar morando ali na CIS Brasil, não dá. É problemático isso. Dona Magda, eu, na outra eleição, na segunda eleição que o presidente Obama ganhou, com bastante facilidade, o Mitt Romney, eu ouvi alguns discursos do Mitt Romney, poxa, mas esse governador é um cara preparado, isso e tal. Na campanha do Trump, ele simplesmente ocupou as tribunas, como o ex-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos e chamou o Trump de vigarista. É um vigarista, um mau caráter. Assacou contra o Trump de todas as formas. Quem é que estava no final de semana pedindo empreguinho? O próprio. O próprio. O próprio. O próprio. Quer ser secretário. E o que o senhor Trump disse para ele? Vamos estudar o seu caso. O senhor tem chance, o senhor tem chance, o senhor tem chance. Foi político, né? Ele está bem político, né? Aumentou a popularidade dele. 48%. Lá como cá, lá como cá, essa classe, essa classe de políticos realmente é estranha. Quero ver como é que o Trump vai sobreviver a tudo isso, né? Tomara que ele faça um bom governo, porque o mundo precisa disso. Falando em popularidade, eu quero dizer a vocês que na sexta-feira eu almocei ali na... Você era almoça? Almoço, às vezes, quando tenho tempo, almoço ali naquele buffet ali da Calda Júnior, ali no restaurante Porto. E lá encontrei a Rosane, que é casada com o Leopoldo. Os dois são funcionários do Banrisul. Assistem sempre o nosso programa. Mandaram beijos e abraços para todos. Rosane e Leopoldo. São telespectadores assíduos nossos. Vocês não precisam se preocupar ainda, porque são funcionários do Banrisul. Mas da CE e da Sulgaz, abro o ano. E para quê? Tu tira a tranquilidade das pessoas. É final do ano já. Para que que tem malzinho assim? Para que que tem assim malzinho? E hoje, hoje eu fui levar o meu programa Faça Diferença lá da TV Assembleia, lá na TVE, passa na TVE. E a Tati, mais o Diego e mais o Fabrício penduraram-se na porta do meu carro, tiraram fotos comigo e mandaram beijos e abraços para todos nós, que assistem diariamente o nosso programa e nos adoram. Muito obrigado. Por favor, de mandarem beijos, porque eu já tenho beijos mesmo. Beijos para todos. E Magda, eu tenho um carinho muito grande pela TVE. Foi onde eu fiz o meu estágio. Eu digo onde eu fiz a minha segunda faculdade. Tenho um carinho muito grande. E agora a TVE está no pacotaço. Pois é, um dos nossos celestrutinadores... A Fundação Piratini, a Fundação Piratini deve ser extinta. Deve não, ele disse que vai... O Celetini, o FM Cultura. O CCs e os seletistas devem ser demitidos, devem ser exonerados. E, ao melhorar, os seletistas devem ser remanejados. Perdão, os concursados devem ser remanejados. Não foi isso que eles disseram. Não, os concursados não têm como ir para o ar. São os seletistas e da terceirizagem. Mas no último concurso é pela CLT, né? Extinguir o CC. O último concurso da TVE. Todos que forem seletistas podem ser demitidos. É, foi isso que eu... Os CCs, cargos CCs serão extintos. E os concursados pelo regime estatutário... Que são os anteriores. Os estatutários, esses não podem ser demitidos. Porque são poucos. São poucos. São poucos. Na TV educativa são poucos. Sou o PM, concordo que todos devem participar do ajuste. Mas, todos. Portanto, tem que começar pelo judiciário e pelo legislativo. Tá, então o senhor faz o seguinte, seu PM. Bate na porta lá dos juízes, assim, nós vamos cortar 20% do seu salário. E espera a reação. Eu, 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 porque eu quero... Não, ele tem razão, mas quem é que vai peitar? Pois é, mas não fala assim com ele. Tu tem que dizer pra ele... Que ele tem razão. O senhor tem toda a razão, nosso amigo. Você tem razão. Pois é, senhor, desculpa, ele é assim... Vá pra assembleia, faça pressão. Mas ele não... Isso. É assim que o mundo te fala. Tu tem que tratar assim, é o do judiciário e do legislativo. Não o PM que escreveu pra nós. Não, ele tem razão. Ah, então, diga assim, o senhor tem toda a razão. Então, eu acho que o senhor deve, o senhor merece o nosso respeito. O senhor tem toda a razão, o senhor deve, o senhor merece o nosso respeito. Ah, assim é que se fala. O Vitorinho tem uma semelhança com o magro. Com o magro do gordo e o magro. Ele não parece... Não, porque ele é gordo. Como é que vai ser o magro? É, hoje eu fiz um elogio pra ele, Ana. Ah, gostaria de falar... Já parou? Gostaria de falar desse livrinho aqui, por favor, quero mostrar, da Lisette Freelich. A Lisette Freelich, aliás, Freelich em alemão significa alegre, alegria, Freelich. E ela mora lá em Santa Maria, pertence à equipe do meu querido amigo e irmão Claudio Zap, da Rádio Membuí e de outras tantas emissoras do Estado. E ela escreveu esse livro Pra Ser Feliz... Arroba Pra Ser Feliz. Isso, pra que as mulheres do Brasil, pras mulheres que lerem, tiveram a oportunidade desse livro, vejam como a mulher pode conquistar a felicidade. Ela tem diversos cursos, morou na Alemanha, etc. E a Lisette foi a primeira presidente de um clube de futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil, o Avenida, isso de Santa Maria. Então, ela é uma excelente gestora, uma mulher de pique, uma mulher de comportamento aguerrido, uma verdadeira guerreira. Eu não tive a oportunidade de ler, porque eu recebi hoje à tarde, mas estou me aprestando a mostrar para que as outras pessoas conheçam e possam também ter essa obra. Principalmente as mulheres que precisam de uma força, de outra mulher, não para se erguer, mas para se manter e subir um pouco mais. Para se inspirar, né? Isso, obrigado, Lisette Frenes, parabéns pelo seu livro e um abraço ao meu querido Cláudio Zappes. É importante isso, a gente valorizar o livro ainda como fonte de inspiração, né? Claro. Não só para o cotidiano, para a autoajuda, mas também o livro com um fim em si mesmo. Tipo assim, ah, não tem o que fazer, vai lá. Vou ler o livro. É. Não importa qual é o livro. Uma hora por dia, uma hora por dia. Vai ler o livro. Uma hora por dia, é muito lindo. Olha, a Patrícia Schwingl escreve sobre o pacotão do sartorão. Do dia saiu uma música. Vai virar pagodão. É. Em matéria de incompetência, ela começa assim. Este desgoverno bate recordes. Vocês têm outras opiniões, é claro, mas experimentem mexer com o legislativo ou o judiciário. Hum... Aí o bicho pega, né? Minha humildíssima opinião, manda menos dinheiro para eles que tenham um excelente salário e podem dar uma cortadinha no caviarzinho e champanhe, como diria o Juca Chaves. Por que nós, pobres professores, brigadianos, servidores da saúde, não podemos mais diminuir ração de pão e água? E precisamos honrar os juros que pagamos ao Banra Sul, que, aliás, paga os nossos salários. E as propagandas dos veículos de comunicação? Beijocas, lindas roupas, faz tempo que quero comprar uma nova, mas nem vocês fazendo propaganda eu consigo. Pathy Schwingel. Pathy, pode ter certeza que o sartorão gostaria de cortar se ele pudesse, né? É. E nós também não concordamos com isso, Pathy. Mas não é o sartorão. O sartorão não tem culpa. Mas ele está até fazendo, ele está mexendo no duodécimo. É, é o duodécimo. É, esse duodécimo é bem importante, é o que a gente tem colocado, que vai dar o que falar, porque aquela receita que já era certa, ela vai depender do dinheiro que se vai ter, se é que vai passar. E o judiciário tem fonte de renda também, que não se acaba mais, né? As custas judiciais levaram um ponto a pé, foram mais de 300, 400% de aumento nos últimos tempos. Aí tem também a participação dos cartórios. Cada operação... Eu, há algum tempo atrás, critiquei os cartórios aqui, aí tomei conhecimento que os cartórios não têm nada a ver com isso. O preço dos cartórios é tabelado. Quem faz a tabela é o Tribunal de Justiça, é a Corregedoria. Cada procedimento que um cartório faz, ele tem que colocar um selo e o cartório, por esse selo, paga, paga para a Justiça. Então, na verdade, eu dei uma bronca aqui nos cartórios, os cartórios é que tinham menos a ver com isso. Aí eu fui ver como é que se calcula o negócio e, uff, me assustei. Bom, olha aqui, o nosso telespectador, o seu Manuel Azevedo, diz assim, boa noite. Tem também um pouco para o que a Patrícia está dizendo aí. O remédio amargo é o que cura. Sartori tem que acabar com os cabides de emprego disfarçados de grandes fundações estatais. Fundação que cuida do passarinho azul, raríssimo, kkk, ou da borboleta tal, que está em extinção, kkk. Mas as fundações são legais, seu Manuel, mas infelizmente tem realmente que... Então, de que acabar, mas passar para a iniciativa privada. Mas agora eu quero falar de uma coisa, isso todo mundo gosta. E eu vou dizer uma coisa, não são só as mulheres, sabiam? Homem, mulher, papagaio, criança e sapinho. Fazer compras. E eu estou precisando trocar de carro. Mas eu estou esperando a Black Friday. Quem sabe vai ter alguma promoção. É ou não é verdade? Olha, então, Magda, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho a melhor notícia para ti e todos vocês que querem trocar de carro. É que a Black Friday já começou na Dillisan Motors, com um modelo compacto de luxo GC2 Black, com volante de couro e película grátis, por apenas R$ 29.500. Durante todo o mês de novembro, até a Black Friday, do dia 25, na próxima sexta, na Dillisan Motors, o GC2 Black é o seu carro, Magda. Hum, e tu sabe que dia 24 é o meu aniversário, né? Então, o GC2, até o dia 25, por R$ 29.500. Bom, nem eu, nem você precisamos esperar. Essa Black Friday antecipada vai ser o melhor negócio, o melhor presente para mim. Eu quero o meu GC2 Black, porque eu amo carro Black. Lindíssimo. E quero ver você também, de GC2, zero quilômetro, já! Black Friday. Hum, Dillisan Motors, na Ipiranga, R$ 70,90. Vamos ver quem vai chegar primeiro para pegar o carrinho? Eu ou você? Meu aniversário é dia 24. Em dia 24 já vou estar motorizada, hein? Ha, ha! Ah, que perigo. Tch, né? Na sexta-feira não veio nem a Magda, nem o Vitorino. Onde estavam os dois? Eu não sei. O Vitorino estava no Rio. O Vitorino estava no Rio. Ela ficou no quarto. Opa! O que é isso? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Quinta? Quinta? Ele está com o narizinho vermelhão. Não, quinta também. Quinta também. A gente está na próxima, eu não vejo. Na próxima, eu não vejo. A gente não vejo também na próxima quinta. Ai, eu só... É meu aniversário. Na próxima quinta, que eu vou ficar no quarto, sou eu. O... Não, quinta, sexta-feira, eu fiz um... Eu estava lá no Grêmio Náutico União, fazendo um evento, que eu faço todos os anos. Esse ano, ele mudou de horário. Foi o Prêmio Destaques e Equilibrista IBF 2016, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. É uma grande premiação que ocorre todos os anos, já há muito tempo. E é muito bonito o evento. E daí, como acontece à noite, esse ano, ele sempre era o meio-dia agora. E é o Chardong, da Ciclédia, que é o presidente do IBF do Rio Grande do Sul. Foi uma festa muito bonita. E tu estava fazendo outra coisa muito bacana. Obrigada à música. É, eu fui na sexta-feira, eu sou apresentador do Rio das Ostras Jazz Blues, que é um dos quatro maiores festivais de jazz e blues do mundo, que acontece na cidade de Rio das Ostras, fica ao lado de Búzios, no litoral norte do Rio de Janeiro, entre o Rio e Vitória. Foi, tá? O lugar é lindo, o lugar é cinematográfico, e eu sou apresentador há muitos anos desse festival, que aconteceu sexta, sábado e domingo. E tive a oportunidade, a cada ano eu tenho uma surpresa, tive a oportunidade de conhecer uma cantora instrumentista americana, Diana Bogart, que toca piano e saxofone. Tu estava, diz uma foto com ela, né? A mulher era um escândalo tocando. Ela fez o melhor show do festival, disparado. Uma artista que eu conheci, assim, de nome, mas nunca tinha me chamado a atenção nesse segmento do jazz. E fiquei de queixo caído com a habilidade da mulher no piano. Ela toca piano, olha como pouca gente... Ô Mari, sabe qual é o estilo dela? Lembra do Jerry Lee Lewis? Que tocava piano em pé, setado, com as mãos, com a perna, fazia o jab. Ela toca assim, ela toca blues com aquela intensidade do Jerry Lee Lewis. Ela sente. Sente, sente. E não bastasse isso, toca sax maravilhosamente bem. Como é que é o nome dela? Além de cantar muito. Bogart. Diana Bogart. É o Bogart do Rafael? Não sei se ela é parente. Ela é de Michigan, nasceu em Detroit, no estado de Michigan, e hoje mora na Califórnia. E a gente ficou conversando, conversamos muito tempo lá. Ela é super querida, extremamente educada. E falou da formação dela profissional, além de outros artistas que se apresentaram. Olha, quem gosta de jazz e de blues... Camisa bonita. Não pode perder, esse é um dos quatro maiores festivais de jazz e blues do mundo. Acontece no Brasil e muita gente ainda não sabe. Claro que jazz e blues não é uma coisa popular, mas quem quer conhecer o melhor do jazz e blues do mundo... Legal. Tem que receber. Momento de cultura. Além de ser um lugar lindo, né? Rio das Ostras é um lugar... Sim, conheço. Conheço. Se o Dorival cair morava lá... Sim, é o Dorival. A gente é um dos lá de Búzios. O que que tu achaste do helicóptero que derrubaram, agora indo pra realidade, né? Assim, ó, lá no Rio de Janeiro, eu voltei no Rio de Janeiro hoje, no início da tarde, e até então o boletim da área técnica era assustador, porque eles alegam que nenhum tiro acertou nenhum policial. Pois é. Lá não tem a sala. Lá não tem a sala. Lá não tem a sala de grava e todo mundo coloca na rede muito rápido. E os vídeos são impressionantes, porque tinha um helicóptero sobrevivoando mais baixo, e esse helicóptero, sim, era um helicóptero blindado, e a cada momento que o helicóptero passava, a gente escutava através do vídeo o tiroteio, muito, muito, mas muito... Eu acho que foi na hélice, que eles tão procurando em outro lugar, eu acho que era Então, é meio estranho, né? Eles miram só no que tava embaixo, mas não miram no outro. Eles tão colocando em dúvida o laudo pericial. É, não, tá estranho, muito estranho. Porque, pô, para aí, derrubaram o helicóptero no sábado, aí no domingo os caras dão uma olhada e na segunda-feira dão uma nota dizendo que deu um tiro acertou. Tem que dar 30 dias. Ah, mas para aí, um laudo técnico de acidente aeronáutico leva meses. Não, é que eles não tivessem no corpo nenhuma perfuração, ok. Agora, o aparelho não é assim, então. O Armin, perdão. O nosso telespectador, Geraldo Alvício Fiorini, faz uma correção. Eu não ouvi falar isso sobre a primeira mulher que foi presidir um clube de futebol. Ele disse que a primeira mulher a presidir um clube de futebol foi a Bagatini, irmã do Will, ou do Vil, do Esporte Clube Encantado. Eu procurei no Google e quero te dizer que o nome dela era Jurema Bagatini Ramos. É, a informação que eu tenho é através do livro. Então... Bom, pode ser. Então, eu estou dizendo para vocês, eu procurei aqui no Esporte e a primeira mulher a presidir um clube de futebol foi Jurema Bagatini Ramos. Obrigada, Geraldo. A história da mulher que presidiu um clube de futebol e encontrou ao Brasil, mostrou ao Brasil que é a gestão feminina de verdade. Então, é isso aí. Talvez eu que tenha me excedido na função de... De dizer de quem é. Então, é essa pessoa. Obrigada, Geraldo. Eu gostaria de falar a respeito de um aniversariante, só um aniversariante, que se chama François-Marie Arrué. Esse homem morreu com 86 anos de idade, chamado Voltaire. Voltaire, se vivo fosse, nasceu em 1694 e faleceu em 1778, com 86. Ele não tinha nem dentes mais e era careca e sem dentes. Porque naquela época não tinha, não existia nada, não existia dentadura, nada. Quem leu outros livros, como Cândido, que eu li há bem pouco tempo atrás, a questão de seis meses, Cândido e Voltaire, o Dicionário Filosófico de Voltaire, onde você encontra as maiores citações, os maiores aforismas, né? Coisas realmente fantásticas, como, por exemplo, aquele que depois de vencer, se vinga, é indigno da vitória. Eu acho fantástico isso, porque as pessoas, depois que vencem, se vingam, né? Então, Voltaire tinha sentenças, aforismas desse porte. Então, eu resolvi trazer essa imagem do Voltaire. Você imagina que, nessa idade, naquela época, o cidadão durava 86 anos, nenhum dente na boca, né? Você notou aqui nenhum dente na boca. Só comia a sopinha. Não, era uma das pessoas mais velhas da época. Do mundo, do mundo na época, né? 86 anos, tudo mastigadinho, né? Tudo mastigadinho. O Magda, a gente estava falando antes, né, sobre parcelamento do 13º, dos funcionários públicos, mas saiu uma pesquisa da ANIFAC, que é a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, dizendo que 81% dos brasileiros estão aguardando o 13º salário para quitar dívidas. E as maiores dívidas são com o cartão de crédito e cheque especial. Olha só, 6% pretendem poupar, aplicar, né? 13% querem fazer frente às despesas no começo de ano. E aí tem, neste ano, 48% do total do cartão de crédito das pessoas, né? Que vão ter que pagar as dívidas. E 41% do cheque especial. Olha isso, o número é alarmante, né? As pessoas, elas continuam se endividando cada vez mais, comprando no cartão de crédito, sem pensar lá na frente. E isso é um dado muito preocupante. Hora da devassa do voucher de 70 reais para quem escrever de forma correta a frase que será dita agora. Escreve a frase certa, com a pontuação certinha, escreve o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser a sua carteira de identidade ou o seu CPF. Está valendo hoje para quem escrever para o atualidades, arroba pampa.com.br. O Gustavo Vitorino, como ficou o final de semana todo no Rio de Janeiro, deve estar com muitas saudades. Então, ele vai fazer a frase, que é... Devassa, para você ser feliz. Devassa, essa devassa é com letra maiúscula, vírgula, para você ser feliz. Ponto. Está valendo a partir de agora. Uma homenagem ao livro que o Mário Barcelos trouxe. Ela não diz aqui que foi a primeira presidente. Foi eu que queria isso. A música do... Vamos lá. E também uma homenagem à música do Cazuza e do Barão Vermelho, Podia Não Ser Feliz. Para o dia nascer feliz. Vamos lá, então. Um WhatsApp, então. Então, vamos. Boa noite. Sou telespectadora diária. Gostaria de comunicar à bancada que a Fundergs foi extinta em 20 de agosto de 2015. E nós, servidores dispensados, estamos na justiça para receber nossos direitos. Que até o dia de hoje não foram pagos. Calote do governo. Queria saber se todos os servidores das fundações fechadas também serão caloteados. Me chamo Jussara. Obrigada. Toda éramos CLT, fomos demitidos. Forte abraços. Adoro. Nem os haveres. Nem os haveres. As pessoas devem estar preocupadas. Isso aí tem que ver, né? Isso aí tem que ver. Isso aí é outra coisa também. Porque para você extinguir assim e aí não pagar, como? Como assim? É. Até porque tem caráter alimentar, o salário. O caráter alimentar é visto pela Justiça do Trabalho como salário é alimentar. Tem o caráter alimentar. E isso a Justiça do Trabalho trata de uma forma absolutamente impoluta. Ou seja, prioridade sempre. E o Temer que resolveu manter o Geddel, hein? O Geddel. Ah, não. Mas agora no final da data fez um dado novo. Qual é? Ele, o gabinete da presidência decidiu abrir o processo ético contra ele. Sim, 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 sim. Mais. Tamanha a pressão. Tá, mas marcou para não sei quando. Sim, mas esse GD... É 12 de dezembro. Esse GD, eu quem é que não conhece esse cara, o Antônio Carlos Magalhães, uma vez, disse para ele, rapaz, chamou de baixinho. Lúcia Guedes, desculpa. Volta para lá, para a Bahia, vai cuidar das tuas fazendas lá, que ninguém sabe de onde veio, porque tu era o pobre, que não sei o que, né? O Antônio Carlos Magalhães xingava, o Antônio Carlos Magalhães odiava esse GD. Lúcia Vicentainer, é a contemplada com um voucher no valor de R$ 70,00, devassa, vírgula, para você ser feliz. Ela é a nossa telespectadora, a partir do meio-dia de amanhã, você vai o dia e a hora que você quiser, na mini cervejaria devassa, que fica no Prédio Belas Shopping, no segundo piso. Parabéns por ter participado do nosso presente ao nosso telespectador. Posso dar uma notícia aqui? Deves dar. É, Bradesco recorre ao Supremo para apreender Lamborghini de Fernando Collor. Ah, e ainda está nessa enhanha? O Fernandinho, além de tudo, não paga as coisas. Autorização para apreender um carro Lamborghini, a Aventador, assim que fala? Sim, o Lamborghini Aventador, caríssimo. Que pertence ao senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas. Desculpa a minha ignorância, PTC é partido? PTC. Partido do Trabalhador Consumista. O veículo foi apreendido em uma das fases da Operação Lava Jato, mas foi devolvido ao Fernando Collor por uma decisão da corte. O carro é avaliado em 3 milhões de reais. Ele não pagou o carro. Gente, mas assim, ó, o Collor, até quando? Ele não pagou o carro. Ele não pagou, ele não é proprietário do carro, ele tem a posse do carro. O que o Bravesco quer. Que treta, né? Agora eu vou te contar, né? Mais notícias, por favor, senador Marcos Barcelos. O emergência do Hospital Conceição, esse é um assunto seríssimo, né? Restringe atendimento a casos graves nesta segunda-feira. Aí eu ainda comentava hoje, mas como é que você sabe se o caso é grave ou não para ir até o hospital? É. Eu estou me sentindo mal, eu sinto uma dor no peito, aquela dor no peito, etc. Aí como é? Eu estou bem ou estou mal? Só o médico pode aferir através dos equipamentos e tal, de olhar, etc. Fazer o exame, se eu estou mal ou não. Quer dizer, eu tenho que esperar morrer para ir lá e é uma coisa certa. A saúde também no Rio Grande do Sul, está tudo mal aqui. O que está bem aqui, hein? Aquela dor no olho sua foi consertada, né? A dor no olho que você tinha. Como consertado para ele? Foi aonde? Numa assistência técnica, na oficina? Ele foi, na oficina. Como é que é? O médico disse para ele. Consertado, consertado, eu levo meu carro para consertar. Não, ele tinha uma dor no olho que incomodava, ele foi no médico e me disse para ele. O senhor começa a tirar a colherinha do cafezinho que melhora. Hã? Como assim? O que é isso? Eu vou desenhar a piada. Atenção que eu vou desenhar. Não, realmente. Rapaz, eu vou desenhar a piada. Você já tomou um café. O João quer falar com o senhor, viu? Ah, tá. Ah, tá. Falando em saúde, olha só, um falso médico é preso após morte de paciente em Santo André. O boliviano Graziani Soares Pereira, 33 anos, foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsa identidade na cidade de Santo André, São Paulo. Agora só. Claro que isso é bem comum. Boliviano? Boliviano. Ah, médico boliviano. Olha só, o Graziani foi responsável pelo atendimento dentro de uma ambulância de uma paciente de 29 anos que morreu na noite do último sábado. Que isso, gente. Olha, que curioso, hein? Falando no que o Marni falou, né? Ai, como vamos saber a gravidade do nosso problema de saúde? Hoje teve uma polêmica nas redes sociais gerada no programa da Fátima Bernardes, né? Da Rede Globo, na qual eles assistiram um pedaço de um filme, que é o filme Sob Pressão. Não sei falar sobre esse filme, não sei como ele é. Mas depois da apresentação do trecho deste filme, a apresentadora do programa Encontro com Fátima Bernardes, ela perguntou para os convidados e também para o público Quem deveria ter prioridade de atendimento? Um traficante à beira da morte ou um policial ferido com menor gravidade? E isso gerou muita polêmica, né? Nas redes sociais até criaram uma hashtag, eu escolho o policial. Que boa pergunta, hein? Muito inteligente. Ótima pergunta. Muito inteligente. As pessoas até entraram em várias redes sociais gerando essa polêmica e aí até o deputado Bolsonaro se pronunciou no seu Twitter. Falou que era o policial que tinha que ser atendido. Mas a ética médica é quem corre mais... Olha, eu vou ser bem honesta. Eu recebi esse questionamento aqui e eu acho que isso não é assunto para ser tratado em televisão. É, eu também acho que não é uma pergunta a ser feita, né, para o público, para os convidados. Eu não trouxe para a bancada, acho que é muito... Eu não tenho dúvida, eu atento o policial mil vezes, o policial estiver com dor de dente, eu atento o policial. Se o traficante estiver com 12 balas lá, espera, depois eu tiro uma por uma. Primeiro eu vou cuidar da dor de dente do policial. Para, gente. Ainda tem dúvidas que lá das caças do mocinho do bandido. O que é melhor, mas a gente tem que comentar sobre a polêmica que gerou no programa da Fátima do Bandido. Sim, mas eu acho que é bem interessante, porque mostra uma faceta da sociedade que a gente tem que começar a enfrentar. Nós estamos em guerra, gente. A gente tem que salvar os nossos soldados. Os nossos soldados e a polícia. Nós temos que salvar os nossos soldados. O soldado inimigo eu salvo quando der. Mas será que o médico não vai se incomodar se ele for atender primeiro o policial que não está correndo por esse morte? Depende do aspecto que a gente for abordar, qual é a proposta de avaliação. É que nós, nós que não somos médicos, a gente pensa exatamente isso. Eu atenderia, claro, o policial e não atenderia o bandido. Mas a ética médica diz outra coisa. O médico, quando se forma e tal, ele assume um compromisso. Depende da gravidade da coisa. É, mas isso é meio relativo. Tem instruções normativas aí de instituições que contrariam isso. Eu tenho um testemunho familiar de uma pessoa que estava com sintomas de infarto do miocárdio, dor no peito, pressão arterial, desequilíbrio. O atendimento a essa pessoa foi interrompido porque teve um tiroteio e entrou um vagabundo com três ou quatro balas do tórax. Deram prioridade para atender o vagabundo. Então, eu tenho minhas dúvidas. Bom, falando em dúvidas, tem uma telespectadora que faz um comentário a respeito do que a Cris acabou de ler. Amiga, o médico não é boliviano, ele é brasileiro, mas fez faculdade na Bolívia. Ah, bom. Primeiro... Vamos dar uma olhada. Obrigada. Como será que deve ser a faculdade de medicina da Bolívia? Como será que eles valem? A Bolívia está faltando água. Mas não sei, amigo, o Mais Médicos entra pelo Mais Médicos. Entra pelo Mais Médicos. Mas também pode fazer revalidação de diploma, só que é dureza. Surpreende? A Bolívia, o Estado de Canadá, surpreende? Não, não me surpreende. As repúblicas bolivarianas, né? Olha, o nosso telespectador diz assim, como a Brigada dispõe de muito pessoal nos quartéis, cuidando da administração, segurança de prédios, etc. Faltando, sim, de policiamento nas ruas, que é a função do brigadiano, poderiam aproveitar esses funcionários que serão demitidos para fazer o serviço burocrático e teremos mais brigadianos nas ruas. Também não é bem assim que funciona. Podendo aproveitar também aposentados, tanto da Brigada como da iniciativa privada. Beijos e abraços. Diz o Luiz, aproveitamento dos missionários. É que tem certas atividades profissionais que não é qualquer pessoa que pode trabalhar também. Esse remanejamento não é assim, né? É. Também tem que ver. Assim, não está distribuindo assim, né? É, não é assim, não. Então a Magda vai lá trabalhar na Brigada, não. Tem que ter um estudo, né? Uma gestão de pessoas. Não é assim, não é assim. Tomei uma bronca numa telespectadora aqui de Caxias. Ciclo de Caxias que é 54. Pô, Vitorinho, tu sempre defendendo a Jéssica. Eu não preciso defender a Jéssica. O que eu fiz para ter que ser defendida? Olha o tamanho daquela aleboa lá. Olha o meu tamanho. Quem defende quem? Gente, quando é muito, muito grande o e-mail, eu não consigo ler, gente. Não pode mandar e-mail muito, 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 muito. Eu gostaria de falar sobre um filme que eu assisti esse final de semana. Menos de 50 anos? Esse filme... Não, o filme é novo, da década de 70. Foi feito um filme novo, a respeito. Chama-se O Homem que Amava as Mulheres. Sim. Do François Trifo, o grande mago do cinema francês, que morreu com 50 e poucos anos, ainda muito jovem. Vem um homem que passa a sua vida inteira amando todas as mulheres sem se dar a nenhuma dessas mulheres. Ele morre, claro, no final do filme, e aquele secto de mulheres indo para o cemitério no momento todo, praticamente chorando, no momento de enterrá-lo. Ele tinha um problema com a mãe que colecionava namorados, colecionava amantes. E ela tinha, mantinha as fotografias todas guardadas numa gaveta. E ele imitou a sua mãe guardando as fotografias das mulheres na gaveta ou nas gavetas da sua casa. É um filme fantástico com aqueles diálogos profundos que só o cinema francês sabe dar e é uma pena que o cinema francês não apareça mais no Brasil. O Homem que Amava as Mulheres. Que título lindo, né? Do François Trifo. Tem um blockbuster americano que é O Homem que Não Amava as Mulheres. Isso é outra coisa. Isso é o Chiquão Toffani. Mas é uma versão de um filme sueco. O Vitorino, o Vitorino, o Vitorino. Não é coisa de Chiquão Toffani. Deixa eu explicar. É um filme policial. Já está com sua cabeça. Não é por causa do Vitorino. Calma, calma. Não, e ainda assim, ó. É. Não, é. Não, é. Não, a educação ficou em casa. Fala. O Homem que Não Amava as Mulheres, que é um filme americano. Só que, anterior a ele, a obra original é um filme sueco. Quem for assistir, assista ao sueco, que é muito bom. É um filme policial. Ah, eu gosto de mil. Muito bom. O cinema sueco, o cinema sueco teve uma fase de ouro. Ingmar Bergman. É, por causa do Ingmar Bergman. Eu curto o filme sueco. É, puxar. Só que o cinema sueco é assim. Eu curto. Você tem que tomar a Rivotril, né? Não, é. Depende. 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 Porque o personagem vira e diz, preciso. Mas é um pouco de exagero teu, né? Não dorme. A Carla já deve estar dormindo, já do lado dele, já está se encabeceando. Mas o cinema sueco tem, né? Ele é muito introspectivo. Mas então é meio parecido com o francês, também. O cinema francês é Goiabão. O filme que tu viu era introspectivo, não o cinema sueco. Não, mas os termos que o senhor vitorino usa, hein? É, o cinema francês é Goiabão. O que que é isso? O cinema italiano também é chato. Os cinema italianos tentam fazer graça com a tragédia. Tá, e qual tu gosta? É, é tragicomédia. Não, tu não gosta nem o que ele gosta, nem o que ele gosta. Eu gosto de filme inteligente. Qual que é? Filme que tem conteúdo. Então, dá uma dica, dá uma dica. Guerra Nossa Estrela. É, é um filme de conteúdo. Boa mergulha. É, é um filme de guerra. É um filme de guerra. É um filme de guerra. Falando em conteúdo, falando em conteúdo, olha aqui, deixa eu fazer a retificação da retificação. O Vilceu Godoy, que é o nosso coordenador de jornalismo da TV Pampa aí de Santa Maria e apresentador também do Jornal da Pampa, ele faz uma correção da correção. A Lizete, que é ela que foi presidente... Do Avenida. Primeira mulher, presidente do clube de futebol, ele disse que o clube de futebol que ela foi presidente é o Rio Grandense Futebol Clube. O Periquito de Santa Maria, tá? Que em Santa Maria eles têm o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense, tá? Eu li aqui a Avenida. É, Avenida, que o ATC, que é o Avenida Tênis Clube, é uma entidade social. É uma das maiores também ali de Santa Maria, exemplo do Clube Dores. Ela foi superintendente desse clube. Mas esse é um clube social, não é um time. Então ela é um cabedal de gestão, né? É, eu acho que ela não está mais... Cabedal de gestão. Não sei, tá feita as devidas correções. Não, a presidenta do Siniquita é a Beniquita. O WhatsApp é pra ti, mano. Mas eu só queria retrucar o senhor Vitorino, do Ingmar Bergman. É sobre... Não, Ingmar Bergman. Por que falar mal do Ingmar? Um dos maiores gênios da história do cinema, Ingmar Bergman. O cinema sueco é fantástico. Deu Greta Garbo, o Ingrid Bergman. Deu grandes figuras. Deu grandes figuras que foram fazer filme decente nos Estados Unidos. Negativo. A Ingrid Bergman fez Intermezzo, que foi um dos clássicos do cinema sueco. Gritos e sussurros. Fez lá e dois anos depois ela fez o mesmo filme com Leslie Howard. Lá em Hollywood, ela tocava piano e ele tocava violina. A Ingrid Bergman é aquela que foi Bond Girl? Não, não. A Ingrid Bergman participou do Casablanca. Que é um clássico do cinema. Ah, sim, sim. O filme dos filmes. Quando fala o coração, quando fala o coração é outro clássico. O Ingrid Bergman, assistam Gritos e Sussurros do Ingrid Bergman. Ele conseguiu fazer um filme de duas horas, mais ou menos umas 30 palavras. Gritos e sussurros. O filme tem umas 30 palavras de duas horas. Se você fazer a pessoa grita e sussurro, você quer ter palavras? Vamos ver Homem-Aranha, então. Marné. Ah, Marné. Marné, Marné, Marné. Eu adoro também, Vitor. Obrigada pelas dicas de filmes e livros. Assisti a Meia Noite em Paris. Lindo demais. Vou rever. Ah, amo filmes antigos. A arte é eterna. O pessoal é pra cima. É, não tem idade a arte, né? É. É verdade. Olha aqui, ó. O Mauro Reis, a respeito do assunto que vocês estavam falando, da polêmica do programa da Fátima Bernardes, ele diz o seguinte, caros debatedores, primeiramente o policial sempre, o traficante certamente estava violando as leis, cometendo crimes e o coitado do policial salvando a honra da comunidade. Creio que deveríamos primeiramente olhar os motivos. Mauro Torres dos Reis, de Novo Hamburgo. Sobre esse assunto também tem um WhatsApp. Não somente o médico, todos os profissionais de saúde prestam juramento de preservar a vida independente do que tinha acontecido, do que tenha acontecido. Sou enfermeiro e independente do caso ocorrido, a ética manda prestar socorro para quem está mais grave. Já passei por uma situação de um estuprador que abusou da filha de três anos e tive que atendê-lo. Ele que seja julgado fora da unidade de saúde. Para conhecimento, pesquisem sobre protocolo de Manchester. John dos Santos. É o juramento de Hipócrates, né? Isso. O juramento de Hipócrates. Hipócrates. Expresso esse juramento e vão atender sempre. Agora, é um drama para um médico nos dias de hoje. Ah, deve ser. Porque quando a gente vê o atendimento, a emergência, não tem UTI para todo mundo, não tem equipe para operar todo mundo. Imagina o que é que há. Imagina a tragédia. Nós, aqui no Brasil, não somos preparados para uma tragédia natural. Falando em... Um terremoto no Brasil seria uma carnificina. Falando em terremoto no Japão, teve um terremoto de 7,3 na escala Richter e já estão alarmando, alertando para Tsunami. Nossa, que horror. 7,3 é uma sacudida, né? Mário Barcelos dizendo que cai tudo. E os aniversariantes... Ah, vamos falar. Hoje temos poucos aniversariantes. Vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante, já falei, foi o grande Voltaire. O segundo aniversariante... Segundo aniversariante é a atriz americana, Golden Hound, que completa hoje 71 anos de idade. Ela é mãe daquela atriz linda, a Kate Hudson. É linda aquela moça e a Golden Hound realmente... Você dizia que eu sou parecida com a filha dela. É, com a... Com a Kate Hudson. Kate Hudson. Bom, vamos falar do João Ricardo. Lembra do João Ricardo, do Secos e Molhados? Lembram? Tá de aniversário hoje também. Nasceu em 1948, portanto 68 anos. Era o compositor, né? Isso. É uma cantora da Islândia, Bjork, que fez muito sucesso. Isso, que fez sucesso na sua época. Hoje pouquíssimos aniversariantes. São esses só. A Bjork colocou a Islândia no mapa. Porque até ela surgir, ninguém sabia onde era a Islândia. Mas também é um país com 300 mil habitantes, né? Mas é maravilhoso, né? Eu queria morar nesse lugar. Reykjavik. Reykjavik é a capital. Reykjavik é. Mas tem 20 dias de sal por ano só. Tá cheio de tédio. Não é, né? Os índices do arrivo triu, meu filho. Não precisa. Não precisa. Não adianta. Não adianta. Não adianta. O país é o arrivo triu natural. Não adianta. Falando em cantoras e cantores, quem confirmou show no Brasil é o Brian Adams. E vai ter show em Porto Alegre no Teatro Araújo Viana, em 2017. Em abril. De 25 de abril a 3 de maio, a turnê no Brasil do Brian Adams. E a melhor música dele é a trilha do filme Robin Hood, com o do Kevin Costner, a trilha do Brian Adams. Ah, 100 anos 90. É, a melhor música dele, certamente. Agora está ficando melhor para os artistas virem ao Brasil, porque uma lei de direito autoral aqui no Brasil, recolhimento de imposto, foi alterada. Então se paga menos imposto. Antes, um artista vinha, Mário. Você contratava um artista por 100 mil dólares, você gastava 170 mil dólares. Por causa dos impostos. 170 mil, porque tinha que recolher para a hora dos busos, para não sei o que, para o bispo, para a ONU, para a OTAN, para o diabo que carrega. Recolhia para todo mundo, custava fortuna. E ainda botava mais a despesa de viagem, alimentação e hospedagem. Quer dizer, você pagava praticamente dois cachês. Agora mudou a lei. Vitorino, você falou do Kevin Costner. O melhor filme que o Kevin Costner fez, na minha modesta opinião, chama-se Campo dos Sonhos. Campo dos Sonhos. Não sei se vocês assistiram um filme de 20 anos atrás, em que ele revê o pai dele. Ele cria um campo, um campo de jogo, e nesse campo os grandes astros do beisebol, não sei se é o beisebol americano, eram campeões, que voltam a jogar somente naquele campo. E ele revê o pai dele, e o pai dele não sabe que ele é filho. Ah, ele volta, volta no tempo. É um dos filmes mais lindos, um dos filmes mais lindos que eu vi. Eu acho que diz a pessoa assim, mano. Kevin Costner, Campo dos Sonhos. Campo dos Sonhos. Campo dos Sonhos, né? Eu acho que diz a pessoa assim. Eu não estou te lembrando. Esse filme é maravilhoso. Ele dirigiu? Ele mesmo que dirigiu. Eu acho que foi ele que dirigiu. Porque eu gostei também do trabalho dele, como o Elliot Ness nos Intocáveis. Isso, ele plantava milho ali, plantava milho. Então, aquela voz, ele ouviu uma voz, né? Ouviu aquela voz. Para ele fazer aquele campo ali, ele passou a máquina ali, fez aquele campo, colocou em iluminação noturna, e eles vinham à noite. Isso é um filme tão lindo. E as pessoas, as pessoas que amam o seu pai, que gostariam de rever o seu pai, que já perderam o pai, que poder ver o pai com a mesma idade que ele tinha, com vai senhor, tudo bem, olhar, esse cara é meu pai, esse cara é meu pai, não sabe que eu sou filho dele. E poder conversar com essa pessoa, saber das mazelas, das querelas da vida, eu achei o filme absolutamente fantástico, uma ideia genial. Tu chega a chorar no filme? Eu choro, eu sou um chorão. Eu também sou. Eu vi Trolls ontem, chorei, cheguei a chorar nos Trolls. Mas o que é Trolls? Trolls é um desenho animado. É um desenho animado. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, chorando no final do Trolls, eu digo, ah, não, que mexeu. Ah, é demais. Então eu não vou contar que eu chorei quando mataram o Han Solo no Star Wars 7. Ah, não. Ô, Carla, eu choro assistindo os comerciais especiais de fim de ano também. Fim de ano deixa a gente mais incrível. Não, não, algumas coisas são. Algumas coisas são. Ah, eu não devia ter que me faça aí, por exemplo. Eu não devia ter que me faça aí, por exemplo. Como é que é essa coisa de tu pagarem o Zafari, estão testando isso, né? Até 10 unidades, tu faz a tua compra. Tu faz mesmo a tua compra. Tu vai lá, tu vai lá, compre e tal. Não precisa nem do atendente. Não, não, mas não tem nada. Tu mesmo faz o pacote, tudo. Ah, é o exemplo dos Estados Unidos. Por que esse negócio não deu certo no Brasil, aquele supermercado virtual? Eles lançaram uma época aí, acho que era nacional, não sei quem foi que fez. Você fazia compra pela internet. Olha, nos Estados Unidos não bota gasolina. Tu bota a tua gasolina, né? Sim, é. Não tem frente isso. Precisa que eu te explique por quê? Por quê? Porque o brasileiro não é honesto. Tá, mas o cara comprou o negócio ali, vinha o negócio, ele pagava e pronto. É, mas aí eles quebram. Não, e aí eles quebram, e aí eles querem burlar, eles querem tirar as coisas sem pagar. Por que que não dá? Falando nisso, em honestidade, dez brasileiros são barrados nos aeroportos europeus a cada dia. E sabe quais são os aeroportos? Os aeroportos, Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona. Sério? Sim, são barrados. Dez por dia voltam, né? Eu tive uma conhecida minha que ficou no aeroporto. Uma conhecida. É uma amiga minha, uma advogada lá de São Paulo. E eu avisei pra ela, hein? Leva a carteirinha do ABE e tal. Ela disse, não, foi toda lá, entrou lá. Mas o que a senhora tá fazendo aqui? Qual é o hotel que a senhora vai se hospedar? Ah, eu vou procurar. Negativo, só tem que ter aqui o e-mailzinho. Ah, dizendo qual é o hotel que a senhora vai, qual é a reserva que a senhora fez e tal. Aí, não sei o que ela disse mais. Deve ter se alterado com o camarada. Então, a senhora vai voltar hoje, tá? Voltou no mesmo... Falando nisso, eu vou... Prejuízo total, né? Falando nisso, deixa eu dar uma notícia aqui de uma pessoa que eu não sei, que eu não conheço. Eu não sei quando aconteceu. Como é que foi a notícia? Não sabe, oi? Não sabe informação nenhuma. É uma notícia moderna. Calma, calma. É uma notícia moderna. Uma diretora de cinema veio a Porto Alegre. Eu já vou te dizer quem é, Adélia Sampaio. Isso, Adélia Sampaio, baiana. É, baiana. Vem lançar o filme dela aqui. E não conseguiu entrar. Não, passou por um constrangimento no aeroporto. O quê? Porque ela tem a placa de... Tem próteses, né? De metal, ela sofreu um acidente, tem próteses de metal. E não passava no negócio ali, a policial mandou ela para um... Segundo depoimento dela, o policial mandou ela para um quartinho lá, mandou ela tirar a roupa. Ela disse, ah, para aí, eu sou uma mulher de 70 e tantos anos. Você quer que eu tire a roupa para você examinar as partes íntimas? O que é isso? Falta de respeito. E ela reagiu com tal e disse, não, 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 vamos embora então. E botou a roupa, vamos embora. A policial disse, não vai. Resultado, a policial registrou uma ocorrência contra ela por desacato. Por desacato. E eu não sei se ela registrou alguma coisa, mas achei de um constrangimento, de uma falta de tato. Uma pessoa, uma mulher de 70 e tantos anos. Tem que ter bom senso. Olha, ela disse antes, olha, eu tenho placa, vai apitar. Sim, a pessoa resolveu. Ela foi, apitou, atirou a blúchow, não sei o quê. E disse, olha, quer ver, eu vou encostar o ombro. Piriri, talvez, eu não sei o quê aqui. Ela mostrou que era uma pessoa acidentada. Pô, acho que faltou sensibilidade da policial. Desculpe, mas eu acho que a policial, ou policial, não sei quem, mas faltou sensibilidade naquele momento. Você mandar uma mulher, pô, ela se identificou, olha, eu sou diretora de cinema, assim, 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 assim. Uma mulher de matriz acidentada. Mostrou a identidade. Tirar a roupa para examinar as partes íntimas. Ah, o que é isso? Não. Para aí. É um absurdo. Tomara que o aeroporto, a Polícia Federal, alguém me toma nota oficial, explicando, dando a versão. Porque a primeira versão, o depoimento da diretora é constrangente. É uma vergonha. Tomara que não seja isso, mas se for, é... E vem cá, quero perguntar para vocês, o que vocês acharam que, né, na Operação Lava Jato, foram dar uma olhada nas contas... Olha, você viu? ...de Sérgio Cabral, né? Que graninha bacana, né? Do final de semana, no final de semana, no final de semana, já tinha havido a insistência de... Pedido de prisão da mulher dele, pedido de prisão da mulher dele, porque tinha comprovação de que o escritório de advocacia dela tinha por dentro do escritório dela... Já tinha passado 14 milhões, milhões de dinheiro, porque era a lavanderia, era ali. A lavanderia era o escritório dela. É, é. Agora, vou ver, tomara que a seccional da OAB lá do Rio de Janeiro se mexa, mas eu sei que o presidente da seccional da OAB lá do Rio de Janeiro é petista, é deputado federal pelo PT, tem um deputado que foi presidente da seccional, é seccional da OAB lá do Rio de Janeiro, parece que tem uma identificação com essa turminha da esquerda. Tomara que seja só ideológica. Carla, como o Estado está falido financeiramente, se no governo Ieda mesmo entregou o Estado no azul, Luiz Olavo, Alvorada, o Vitorino adora falar sobre isso? Não, é, o que que ela fez? Ela passou por um processo parecido com o de Sartor, foi na frente da casa dela, ó, xingar ela, xingar ela, os netos... Ensinuar que a casa, né? Ensinuar que a casa tinha comprado a casa com não sei o que, e foi encher o saco dela, mas naquela turminha de sempre, né? Aquela turminha que a gente já conhece, foi lá, atordoaram ela. Você sabe por que fizeram aquilo? Porque ela cortou a sessão de professores para o CPEX. Quem quiser, a atividade sindical pede licença, mas não remunerada. Ela cortou porque estava faltando professor, aí ficaram brabinho, foram lá enchendo o saco, né? Como dá, a turma do PT, do PSOL, atordoaram ela. Foi a única governadora, nas últimas décadas, que operou o Rio Grande do Sul no azul. Aí, a Aida não presta, a Aida é isso, a Aida era arrogante, era brava, era não sei o que, era a melhor gestora que nós tivemos. Não teve o reconhecimento da população, né? Não, não teve, não, não se reelegeu. Pois é, nem deputada federal. Nem pro segundo turno ela foi. Aí, estão satisfeitos agora, né? Os sindicatos, não sei o que, a esquerda, o PT, o PSOL, o PPP, o PCP, o PCdoB, estão tudo satisfeitos. Na verdade, nas entrelinhas dessa pergunta, tem o fato de que o Estado não pode ter ficado nesse buraco que ficou da Aida para cá. Esse buraco existe há muito tempo. A Aida ainda conseguia pagar os salários. A Aida, a Aida congelou a despesa. É, é, congelou a despesa. E conseguia pagar a despesa. É, congelou a despesa, é, exatamente. Só que chegou no Tarso, o Tarso, no primeiro, segundo mês, engordou o diário oficial. Deu aumento para não sei quem, aumento para não sei quem, criou não sei quantos cargos de comissão, dobrou o cargos de comissão, o valor. Os caras ganhavam 3 mil para pagar 6, 7. Exatamente. Ah, o Tarso entrou e acomodou. Concedeu aumentos, aumentos que passaram a valer na gestão do Sartori, aumentos que foram dados para serem efetivados na gestão do Sartori, tem tudo isso. Não, o Tarso pegou 4 bilhões de depósitos judiciais. É. 4 bilhões, pegou o dinheiro, e sabe quem é que está pagando o juros, o empréstimo, o Sartori? O Sartori. É muito fácil a gente... Ah, pois é, porque a ideologia, porque eu não sei o quê, porque tem que... Aí, esses dias, eu vi um cara dizer o seguinte, não, a solução é acabar com o não pagamento de impostos, ah, me fugiu a palavra, enfim, a sonegação. A solução é acabar com a sonegação. Tá bom, acaba com a sonegação. Sabe quem começou a sonegação? O próprio Poder Público. Cris, você tem uma empresa que você paga 10% de imposto. Aí, no outro mês, o Poder Público passa o seu imposto para 14. Aí, passa para 18, passa para 25. Depois de um ano ou dois, você está pagando 30, 35% de imposto. Você não consegue subir o preço do seu produto para acompanhar a carga tributária. Foi o que aconteceu no Brasil. As empresas não conseguem subir o preço do serviço e dos produtos para acompanhar a carga tributária. Ah, mas a inflação foi só 7%, 10%, 11%. Sim, a inflação foi só isso. Mas o aumento da carga tributária exerceu uma pressão sobre o resultado das empresas que quebrou todo mundo. Quebrou todo mundo. Então, não foi a inflação que quebrou essas empresas. Foi a política monetária do governo, estabelecida há mais de 10 anos, que criou imposto, imposto. Realização sindical, direito não sei o que, o diabo que o carregue, a mãe do Badanha. E foram criando essas bobagues. Mãe do Badanha, faz tempo que eu não ouvi isso. Não tem como. Boa noite, Magda Embancada. Sou fã incondicional desse programa. Só não posso concordar com as colocações que atingem em cheio a Brigada Militar. Tirando, talvez, os únicos incentivos que eram licença especial e promoção na reserva. Aumentando o tempo de serviço. Como se os brigadianos, bombeiros e policiais civis passassem seus 25, 28, 30 anos de serviço dentro de gabinetes. E os três bancos que o Estado mantém, Banrisul, BRDE e BNDES, para quê? E o sucateado e incompetente Dyer, aliás, várias pessoas perguntaram, e o Dyer, e o Dyer? Deixaram chegar a segurança pública nesse caos e querem aumentar ainda mais. Apenas os servidores que devolvem serviço à sociedade devem ser boi de piranha. Mais uma vez, os pequenos pagando a conta, Flávio de Irui. O Badesu também é do governo do Estado? O Badesu não está sob a gerência? É, ele falou BNDES, mas é Badesu, ele se enganou. Mas assim, você tem que entender uma coisa, tem meio termo nisso aí, né? Pensem nisso enquanto nós dizemos para você, até amanhã. Tenha um bom sonho, se conseguirem com esse pacotaço aí na cabeça. Beijinhos, tchau, tchau. Atualidades Pampa Oferecimento Cicred Um mundo melhor a gente faz junto Vem fazer com a gente Vem fazer com a gente